Oferecimento Pagani Design. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma das resenhas mais pedidas por vocês aqui no canal, nos últimos tempos. Eu vou falar do perfume Havana, da J.A. Essence de Lavi, que foi inspirado, que é um contratipo, que tem como inspiração o perfume Amen Pure Havane, de Mugler, ou Thierry Mugler, como era conhecido antigamente. Então, se você está ansioso por essa resenha, sente-se confortavelmente, pegue a sua pipoquinha e vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas! Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta, ou bem-vindos pela primeira vez, ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes pouco comentados, perfumes mais charmosos, elegantes, perfumes que saíram da hype ou dos holofotes, vocês encontram aqui nesse canal. Se vocês estão procurando por esse tipo de conteúdo, esse canal foi feito para vocês. Bem-vindos! Olha só, como eu mencionei agora há pouco na introdução, eu vou trazer uma resenha completa desse perfume aqui, do Havana, ou Havana, da J.A. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, e muitas pessoas, ou talvez algumas, muitas não, mas algumas pessoas que estão chegando agora podem achar que é xaveco, que é conversa, mas quem está acompanhando as lives nos últimos meses ou anos de toda terça-feira, às seis e meia, às seis e meia, toda terça-feira tem os 60 minutos de charme. Espero vocês lá. Toda terça-feira tem um comentário, ou dois, ou vários, de pessoas pedindo, Sandro, você já fez resenha do Havana? Você conheceu o Havana da J.A.? E por muito tempo eu respondi a verdade, eu não conhecia esse perfume. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Guilherme, que é uma das pessoas que mais pediu a resenha desse perfume aqui. Então, Guilherme, um abraço para você, você tinha razão, eu vou falar algo daqui a pouco sobre isso. Então, muitas fragrâncias da J.A. que foram lançadas antes da parceria, foram lançadas antes da parceria, eu ainda não tenho, ficaram algumas ainda, inclusive algumas famosas que não tinham no estoque, mas aos poucos eu vou trazendo para vocês, meus amigos. Então, paciência, já vieram vários daquela lista que vocês me pediram, o Havana é um deles, mas aos poucos eu vou trazendo mais. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos garantir essa resenha, mas antes, por gentileza, vem aqui, deixa o seu like, a sua forma de contribuir, é uma das únicas formas para você ajudar o canal, a engajar, a ser divulgado para mais pessoas. Tocou até um alarme aqui para te alertar, vai agora. Se você não for inscrito, aí é o pecado maior, se inscreve no canal, você não precisa assistir tudo que sai, mas só de se inscrever no canal, você me ajuda muito aqui no engajamento, aqui no algoritmo do YouTube. Ok? Agora sim, vamos lá. Meus amigos, a JA Essence de la Vie, empresa parceira aqui do canal, dispensa comentários, venho trazendo aí ao longo dos últimos dois anos, dois anos e meio, várias resenhas aqui, sempre muito sinceras, com a minha percepção sobre as fragrâncias, percepções pessoais, não sou perfumista, então é aquele bate-papo de amigos, então eu venho trazendo ao longo dos meses várias resenhas, me sinto aí muito lisonjado com essa parceria. O link do perfume, do Havana, é o primeiro link que está aqui na descrição, não precisa nem ter trabalho, está aqui embaixo, fica fácil para vocês procurarem. Inclusive a JA Essence, ela tem dois modelos de frasco, dois volumes de frasco, o frasco de 50 ml e o frasco de 100 ml, como esses frascos que estão aqui. Os frascos que vocês, a maioria desses frascos aqui, são os frascos anteriores, os novos, como vocês viram, é nesse formato aqui, do Havana, que eu vou trazer hoje. Inclusive a JA está formulando, reformulando os frascos novamente, para trazer algo ainda mais bonito e luxuoso para vocês. Acho que até o final do ano, começo do ano que vem, deve vir coisas espetaculares. Vocês que não acompanham aí as redes sociais da JA, se inscrevam, que lá vocês ficam atentos, ficam por dentro das novidades dos lançamentos e também das novidades em relação a toda a parte logística, de vendas e também promocionais. Galera, inclusive, se você não é, não me segue também nas minhas redes sociais, não me segue lá no Instagram, eu sempre coloco no começo aqui, mas acho legal reforçar, me segue no Instagram, lá eu sempre faço as combinações de perfume com o look do dia. A galera gosta bastante das minhas dicas de estilo, inclusive, estou trazendo bastante informações e dicas de relógios. Tem uma nova parceria que também está aqui na descrição da Zag Store, então fiquem à vontade. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Pure Havane. Eu acho que essa fragrância dispensa uma grande apresentação porque é uma fragrância muito famosa e muito querida por vocês. E é provável que muitos de vocês conhecem essa fragrância até há bem mais tempo do que eu. Então, eu não vou focar tanto em divulgar qual é o perfume e faço um resumão. Thierry Mugler, inclusive falecido, Thierry Mugler, acho que no começo do ano ou no final do ano passado, ele veio a falecer. Pioneiro aí da moda e também da perfumaria, ele tem uma linha muito famosa que é a Amen, a Angel, puxa, tem vários perfumes icônicos, mas a linha Amen, especialmente aqui no nicho da perfumaria, é muito famosa e o Pure Havane é um dos mais famosos. Existem vários contratipos, eu já trouxe alguns aqui no canal para vocês, eu tinha um inclusive que era praticamente um bastão com óleo essencial, eu acho que era da Del, se não me engano, muito bom, inclusive, só que ele não projetava porque ele era um óleo mesmo, era um, eu esqueci o nome agora, mas era um Rolon, você passava assim, ele era muito gostoso. e vocês, especialmente o Guilherme falava, Sano, e esse perfume da JA, ouço falar muito bem que é estilo JA, aquele perfume concentrado com óleos essenciais sensacionais e com alta similaridade, traz para a gente, olha, eu vou trazer, eu vou trazer, enfim, como eu já falei. E estamos aqui agora com o Havana, vou borrifar com vocês, eu conheço o Pure Havana, eu não tenho frasco na coleção, mas eu tenho decante aqui, já testei para trazer outras vezes, então é uma fragrância, digamos assim, até simples para resenhar, não tem grandes evoluções, mas é uma fragrância, como eu mencionei, muito querida e amada por muitos. Só lembrando que o perfume Pure Havana de Mugler tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Nas notas de saída, temos a nota de mel branco e tabaco, nas notas de corpo ou coração, a nota de baunilha, cacau e patchouli. E fechando nas notas de base, temos a nota de âmbar, lada no francês e estirax. E aqui nós temos o perfume Havana, inclusive eu quero mostrar aqui o frasco. Vocês estão vendo? Como se fossem aqueles cristais de neve. Gente, isso são resíduos, o perfume é duplamente filtrado, mas ele tem tanto óleo essencial que ele é tão concentrado, que alguma das matérias acaba se solidificando de tão natural. Eu não sei qual é, preciso até mandar uma mensagem para o Jeff perguntando qual é, mas eu sei que é completamente normal, porque é muito concentrado esse perfume. Eu vou falar sobre desempenho e tudo mais, mas eu já adianto, vocês estão vendo aqui, o nome do perfume eu não mostrei, a etiqueta está aqui. Havana. Galera, é um perfume bem intenso. Vamos à parte boa? Olha só. E esse frasco é bonito, ele encaixa certinho na mão aqui. Eu gosto muito do quadrado, como para exposição, para guarda, mas para usar, esse aqui é mais confortável, é mais anatômico. Então fica aí, na minha observação. Vamos lá. Borrifador, depois que foi trocado também da J.A., ficou muito bom. Nossa, já veio aqui. Olha, esse perfume aqui é uma combinação levemente fresca, tem um leve frescor aqui de início, mas ele já vem com uma carga adocicada, é um perfume doce, tem que gostar de uma característica doce na perfumaria. Ele não chega a ficar gourmand, mas ele é um perfume doce, é um perfume para as estações mais frias do ano. Ele vem carregado, eu já ia resenhar sem precisar trazer a fita, mas porque ele é intenso no ar, já dá para resenhar pelo ar. Quando você aproxima a fita, está muito forte, então você tem aí um soco. Mas é uma combinação de tabaco com mel, que logo em seguida, ele preenche o ambiente. Ela é deliciosa, ela é viciante, é algo muito quente, é uma fragrância quente, que transmite calor, transmite aquecimento, é uma fragrância sedutora, sexy. Esse calor traz um aspecto sexy para a fragrância. E essa combinação de mel com tabaco é como se fosse algo muito licoroso. Especialmente esse perfume da JA, ele vai trazer aqui um aspecto bem característico de Mugler, que tem uma saída que o mel é tão doce que ele chega até a se tornar fresco. Em algum momento, você fala, nossa, mas esse mel, não parece aquele mel denso, ele é como se fosse um líquido, é como se fosse um mel diluído nesse momento. Mas isso é só nos primeiros minutos. Depois ele vai, é como se o mel fosse engrossando, ele fosse entrando em contato com a temperatura ambiente, ele sai quente da colmeia, ele sai mais em forma de líquido e depois ele vai se tornando mais uma calda. É mais ou menos isso que eu consigo captar aqui. E aqui nós já, eu já consigo sentir bem de leve o aspecto aqui, mais de cacau terroso, algo do patioli com cacau, que é muito presente, que dá esse aspecto de chocolate com café às vezes, muito presente na linha de Maudelaire, essa combinação de patioli, baunilha e cacau. Mas aqui, especialmente, a nota principal é tabaco e mel, meus amigos. Põe tabaco e põe mel nisso. Se você não gosta, se vocês não gostam dessa combinação ou não gostam de algum desses ingredientes, alguma dessas notas, esse perfume pode ser um problema para vocês, porque ele é bem carregado nessas notas. mas é dificilmente alguém, muitas comparações se fazem com esse perfume. Olha, esse perfume vai na vibe do Pure Havane. Ah, aquele perfume tem mel. Olha, o Naxos de Zerjoff. Muita gente fala, olha, é um Pure Havane de luxo. É um Pure Havane mais bombástico. E entre outras fragrâncias, que tem essa combinação de mel, porque provavelmente foi um dos primeiros perfumes a utilizar. Acho, sou leigo, mas eu acho que é uma... Talvez ficou mais icônico, ficou mais famoso esse perfume usando essa combinação. Passado uns 20 minutos, esse perfume vai ganhando contornos cada vez mais amadeirados, sem perder esse dulçor, sofisticado, aconchegante, e extremamente sexy, extremamente sedutor. Não é um perfume que passa seriedade, não é um perfume que passa, nossa, um aspecto aqui, extremamente elegante, sabe? Um perfume de reunião de negócios. Eu não interpreto assim. Eu interpreto um perfume mais casual, mais divertido, um perfume mais sedutor, um perfume mais tete-a-tete, sabe? Mais encontro romântico, viagem, por exemplo, em cidades com atração turística, onde a atração turística é o clima, como Campos do Jordão, Gramado, Monte Verde, Paranapiacaba também, né? Uma versão um pouco mais tranquila. Então, são cidades que a atração é o frio. Você vai lá para tomar um chocolate quente, um conhaque e tal. E esse perfume aqui, ele fica muito gostoso nesse tipo de evento ou de passeio. Conforme a fragrância vai entrando para a sua secagem, ela tem uma longa duração, vou falar sobre isso em desempenho, ele vai trazer aqui aspectos um pouco mais terrosos, mas nunca se perde. Não é um perfume de grandes evoluções, é um perfume de uma experiência praticamente só. Ele sai com essa abertura de mel com tabaco, vai ficar um pouco mais adocicado com a baunilha depois, mais cremoso, traz uma cremosidade depois nesse corpo com essa baunilha. e esse fundo terroso, levemente achocolatado de cacau com patchouli. Basicamente, é isso que eu sinto nessa fragrância. Não tem grandes evoluções, não vai ter depois corpo floral, nota de U, de rosas, não, não tem. É um perfume, como eu lembro que eu falei na introdução, simples, porém, muito gostoso. Eu percebo aqui, no perfume da JA, uma qualidade absurda dos ingredientes. Tanto que eu fiz questão de mostrar aqui essa parte dos resíduos para que vocês soubessem o quão concentrado, o quão provavelmente possui, o quão ele está cheio de óleos essenciais mais caros. Você percebe um trato melhor. Dos perfumes que eu tenho aqui na coleção, esse é um dos mais próximos ao perfume de Mugler e também mais rico no aspecto de nota de tabaco. A nota de tabaco aqui é muito boa. Mas é muito boa mesmo. Faltou eu comentar que esse perfume também tem lá as notas resinosas de ládano e também estirax que elas estão aqui para trazer ainda mais longevidade, um aspecto um pouco mais resinoso, mas eu particularmente não sinto tanto essas notas ao ponto de identificá-las. O que eu identifico é esse acorde mel, tabaco, patiolita erroso e algo assim levemente achocolatado, amargo. É basicamente isso. Público, eu acho que é um perfume compartilhável. Eu tenho ele como um perfume compartilhável. Nada nele vai caracterizar um perfume masculino, na minha opinião, galera. Vocês podem deixar aqui se vocês acham um perfume só masculino. Mas eu acho que mulheres podem utilizar esse perfume tranquilamente, porque mel e tabaco são presentes. Apesar do tabaco em alguns perfumes trazer, ele pode trazer aquele aspecto mais marrento, como o red tobacco, por exemplo, de mancera. Eu acho ele já com uma característica pelo wood, pelo aspecto amadeirado, mais masculino. Esse não. As mulheres podem utilizar. Pensando em faixa etária, eu acho que também é livre. Acho que até adolescentes conseguem utilizar esse perfume tranquilamente. Falando agora sobre as estações, aqui nós temos uma limitação. Ele não tem tanta versatilidade nesse aspecto. Não é um perfume para se usar em todas as estações, no verão, primavera. É um perfume que eu, particularmente, gosto de utilizar em outono e inverno. Não consigo utilizar nem em primavera, porque eu acho que fica muito doce. Ele tem doçura. É um perfume doce. Tem tabaco e mel na saída. Olha só. Não tem bergamota, salve, lavanda. É tabaco e mel de saída. Depois, baunilha no corpo, cacau. Lada no estiraxe, lá no fundo. Não tem a pretensão de ser um aromático. É para ser doce. Eu acho que vai aí um outono mais fresco, outono mais intenso e inverno à vontade. Propostas e ocasiões. Como eu mencionei, uma viagem a uma cidade climática, se você vai para um encontro romântico em ambiente climatizado, um cinema, ou se você tem um jantar em ambiente climatizado, vai ficar legal. Eu não recomendo, por exemplo, num churrasco. Sandro, eu uso o perfume do jeito que eu quero. Lógico que você usa. Faz o que você quiser com o seu perfume. Mas a sugestão que eu dou para os meus inscritos é que esse perfume vai ficar legal em mais aconchego do que exposição. Sandro, festa junina. Estamos longe de festa junina, mas é ambiente aberto e está frio. Cara, capricha. Capricha nesse perfume que vai ficar bem gostoso, vai chamar a atenção. Ah, saí e fui levar a namorada para um chalé. Vai ficar... Nossa, esse perfume com lareira, essa combinação de tabaco e mel, parece que ele foi feito para isso, cara. Para você ter uma noite romântica num chalé, com essa coisa meio sedutora ali, fogo crepitando, aquela coisa vermelha, assim, bem meia luz, algo mais escuro. Puxa, é sensacional. Sensacional. Consigo muito imaginar isso. Ó, aqui ele já perdeu um pouco daquele lado terroso e ele está mais como se fosse um mel floral. Por incrível que pareça, esse mel branco, ele traz um aspecto... Por isso que eu fiz questão de trazer. Ele não sai aquele mel amarelado grosso, assim, ele tem uma sutileza de saída. Depois ele vai ficando cada vez mais doce. Mas agora, ele está bem interessante. Falei sobre propostas de ocasiões. As roupas, aí, falando de estilo, você pode ter algo mais casual do que formal, como eu mencionei. Dá para usar um terno em gravato? Você pode até usar, mas eu acho que ele tem uma coisa de jaqueta de couro, pullover, malha, um cardigan, uma suéter e aí por diante. Desempenho. Galera, o desempenho desse perfume é muito, mas muito satisfatório. Ele tem uma projeção forte. Não é extremamente expansiva, porque não tem nenhuma nota que torne ele. Ele é um eau de parfum bem concentrado. Então, a intenção é fixar e ter uma boa perfumação assim. Então, ele vai ter aí uma projeção aproximada, assim, mas um perímetro maior nas primeiras duas horas. E depois vai ficando mais lentamente, mais próximo ao corpo. de duas e meia a três horas e meia. Desculpem a moto aí. E a fixação, gente, na minha pele, esse perfume passou aí das nove horas. Então, pode ser que na roupa, normalmente eu tive que lavar a roupa. Eu não consegui utilizar outro perfume com essa fragrância na roupa. Porque ele é muito característico. Só se eu fizesse um layering, algo que combinasse com essa fragrância, eu acho que não ficaria legal usar qualquer perfume. Então, tem que lavar. Se cair na roupa, deve passar das dez, onze horas. É um perfume muito concentrado. Similaridade. Olha, dos que eu conheço, de todas as empresas que eu recebi aqui, eu acho esse perfume o mais similar até o momento. Então, ele tem uma alta similaridade. Diferenças sempre tem. Afinal, um perfume custa, ainda mais hoje, que tá difícil comprar o perfume de Mugler. Não encontro fácil. E não que eu... Não sei se eu compraria. Sendo muito honesto, talvez como colecionador, pra ter um Mugler. Não tem nenhum Mugler na coleção. Não é uma linha que me salta os olhos pra ter os frascos. Mas eu adoro os perfumes, por incrível que pareça. Mas esse cara aqui faz eu repensar. Tipo, será que precisa? Será que só pra ostentar o frasco? Talvez. Por coleção. Mas por usar, muito honesto, sendo muito pragmático aqui, não sei se eu precisaria ter. Porque ele lembra muito, tem muita qualidade. Fica-se e projeta. Só se for pra mostrar o frasco, fazer aqui uma... Mas voltamos à comparação. O tabaco. O tabaco de Mugler é um tabaco provavelmente feito só pra Mugler. Não é qualquer tabaco. Tem uma diferença. Você percebe que quando você morrer e falar do lado, você fala opa, Mugler. E opa, patchouli. Puxa, patchouli, com certeza, é uma matéria-prima muito cara de Mugler, selecionada. Não é qualquer patchouli. Então aqui você já percebe um patchouli adaptado. Não quer dizer que ele é mais fraco ou ruim. Mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Senão cobraria o mesmo valor. Olha, estou usando... A Jota falou, estou usando o patchouli de Mugler. Então, não custaria o que custa. Mas, em relação à parte sensorial, que é o que importa pra vocês, que é o cheiro, as comparações, o que fica no ar, quem sente perto de você, alta similaridade. Muito alta similaridade. Acho que a parte resinosa é muito parecida. Sabe, estirax, nada me faz... Olha, nossa, que diferença gritante. Agora, o mel também, também não percebo assim tanta diferença. Agora, o tabaco e o patchouli é nítido. Especialmente na hora que borrifa. Depois, fica bem difícil. Muita qualidade. Fiquei surpreso. Vocês tinham, mais uma vez, vocês tinham razão em relação ao perfume que eu não conhecia da JA. Não é à toa que é um dos mais vendidos. É muito vendido porque é muito bom. De fato, é muito bom. É muito gostoso. A parte de histórias. Vocês adoram quando eu conto histórias. Aniversário, aniversário da minha sobrinha. Aniversário da minha sobrinha. Esse perfume tinha acabado de chegar. Eu fui, uma ótima oportunidade. Não estava nem tão frio nem quente, mas ao ponto de usar blusa. Eu passei esse perfume. Cara, a sensação de perfumação maravilhosa. Não preciso mentir aqui. Nossa, vários elogios. Não foram vários, mas na hora de ir embora, que muita gente tem vergonha de elogiar. Algumas pessoas que sabem que eu tenho canal, às vezes, não elogiam de pirraça. Tipo, não vou dar o braço de torcer que ele está cheiroso. Já percebi isso. Mas antes de ir embora, meu cunhado falou e ele nunca elogia meus perfumes. Ele não tem. Talvez nunca usei um perfume que o agradasse. E eu sei que o perfume favorito dele, até hoje, que ele já comentou comigo, é o o Armani Coach. Ele gosta do Armani Coach. Mas na hora que eu estava indo embora, ele falou assim, Sam, meu apelido é Sam na família, né? Sam, esse é bom. Falei, curtiu? Falei, cara, esse é gostoso. Me passa depois. Falei, ah, nunca comentou sobre os perfumes. Então, falei, esse perfume, mas sabe quando você percebe que está exalando, que a galera está sentindo? Pode não comentar, mas está sentindo. Então, faça uma observação aqui. Cuidado com as borrifadas, não é um perfume que você pode se acostumar com o cheiro, mas as pessoas ao redor estão sentindo, estão sentindo forte. Ele é facilmente termoativado, se você transpirar, comecei seu corpo a aquecer, meu amigo e minha amiga, esse perfume vai fazer, ele acende como uma lanterna. levando tudo isso em consideração e com base no meu gosto pessoal em relação à fragrância Havana e à fragrância importada, eu atribuo a classificação de 5 estrelas. Um excelente perfume da JA. De novo, está ficando chato isso, vocês tinham razão. O perfume é excelente, não tenho o que falar. Muito bom perfume. Parabéns aí para a JA e que fragrância para usar no inverno. Pena que eu recebi já no finalzinho do inverno, eu ia gostar muito de usar mais vezes, eu usei duas vezes para fazer essa resenha, usei fora os testes, a pele na fita, fiz vários testes, mas usar mesmo, tipo sair com as pessoas, eu usei duas vezes. e uma vez em uma festa e outra realmente no meu dia a dia para ver como funcionava, para ver a fixação e tudo mais. Mas eu gostaria muito de ter usado mais no inverno. Bom, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui o famoso CCC, culte, comente e compartilhe. Se você utilizou, se você conhece o perfume da Havana, tem um mosquito aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham desse perfume. Realmente é isso que a galera fala, é isso que eu falei aqui. Faz sentido para vocês? Essa fragrância é boa mesmo? Hoje eu fico por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fui!